Oi gente, hoje me trazer aqui para o canal mais um vídeo e hoje é um vídeo de tour pelos meus esmaltes e espero que vocês gostem de ver todos os esmaltes que eu tenho, vou filmar para vocês aqui com a câmera traseira né, para mostrar direitinho todos os esmaltes, mas antes de irmos ver todos os meus esmaltes eu quero indicar mais um canal para vocês e hoje eu quero indicar o canal da minha amiga Cris, ela tem dois canais e vou deixar aqui no link da descrição os dois canais dela, ela tem um canal que é de vlogs do dia a dia e dona de casa e ela tem um canal também que é de covers, de louvores, reflexão da palavra né, e ela é uma pessoa muito abençoada, gosto muito dela e espero que vocês vão lá no canal dela, se inscrevam lá no canal dela que ela fica muito feliz, tenho certeza e comenta em hashtag vim pelo blog Denise que eu vou dar a saber que vocês foram lá no canal dela e vou deixar passando um vídeozinho aqui mostrando um pouquinho né, dos vídeos dos dois canais dela e assim que ela comentar vou fixar o comentário dela aqui nos comentários para vocês clicarem na foto e encher direto para o canal dela, então agora vamos para o vídeo. Então vamos lá gente, estão todos arrumadinhos e a primeira fileira eu separei todos da marca Risqué, tem esse aqui laranjado que é preguiça de padrão, tem esse vermelho Gabriela, tem esse de fazer francesinha Renda e o Bianco Puríssimo, tem esse vermelho que também que é porção do amor, tem esse aqui que é de glitter, que é o disco de ouro e tem essa base aqui sem brilho, nem esqueçam esses. Aqui são da Avon Color Trend, tem esse aqui dessa linha de pintinhas, esse aqui é o verde kiwi, tem esse aqui pé na areia que é um cobertura e brilho normal né, tem esse aqui cobertura e brilho também de framboesa, tem esse cobertura e brilho viagem dos sonhos, esse girassol e esse sorriso no rosto. E esses seis aqui são da linha semi-matte color trend, que é o surpresa de uva, doce de laranja, algodão doce, creme de abacate, sorvete de morango e frutas vermelhas. E aqui também da Avon, mas são os mais caros né, são da linha marque, aqui tem dois da linha marque gel finish, esse aqui ele é o na cor canela, esse aqui lilás desejo, aqui tem esse aqui que é o que seca 60 segundos, laranja sofisticado e aqui são da linha é na style marque cristal né, esse aqui é o preto cristal, esse aqui esmeralda cristal, esse pink cristal, vermelho cristal e esse daqui são da linha flickering cristais. Esse é o roxo cósmico e esse aqui é o branco diamante. E aqui na última fileira, temos esse aqui do boticário, da linha intense, esse é o algodão doce, ele é branquinho, tem esse aqui da linha da preta Gil, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, azul preferido, ele é bem bonito, inclusive eu já pintei minha unha com ele, coloquei no instagram e a própria preta Gil até curtiu. Esse aqui, ele é um cintilante, tá até vazando aqui na tampa, faz tempo que eu não uso, ele é, qual o nome da cor meu Deus? efeitos, efeitos especiais, ele é cintilante né, ele é bem bonito. Aqui também da colorama, temos esse efeitos especiais, que é o efeito spray, ele tem várias pintinhas né, que você passa, é tipo uma base transparente, e tem umas pintinhas que ficam parecendo de spray. Aqui, colorama black, tudo suja a tampa, nem tanto que eu uso preto. Esse aqui também é bem antigo, eu quase não uso muito, ele é cintilante, perolado, ele é avelã, a cor dele, bem bonita. E aqui são essas marcas diferentes, esse aqui é da marca Dot, ele é um rosinha cintilante, o nome dele é Porto Seguro, acho que nem sei se tem mais dessa linha, mas eu gosto muito dele, ele é bem rosinha, bem menininha. E tem esse aqui, realeza, beauty color, é metálico, sublime, ele é muito bonito também, o marrom. E aqui por último tem esse aqui, que eu não jogo ele fora, já tenho ele acho que há uns 15 anos, eu era muito fã de Hannah Montana, da Disney, e eu comprei uma revistinha que veio com esse esmalte, usei ele por muito tempo, ele é um cintilantezinho, né, transparente, muito lindo a cordinha dele, mas eu nem uso mais, eu só guardo ele de recordação mesmo, né, ainda tem um pouquinho aqui ainda. E foi esse, né, o tour pelos meus esmaltes. Pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha muitos mais esmaltes, eu tinha mais de 150 esmaltes aqui em casa, mas eu fiz uma limpa, tirei os que estavam vencidos, né, que eu não estava usando mais, deixei só os que eu uso mesmo. E ficaram esses daqui. E foi esse o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado de ver o tour pelos meus esmaltes. E se vocês quiserem ver tour de mais algum produtinho meu, de maquiagem, alguma coisa, comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de ir lá no canal da minha amiga Cris, vou deixar os dois canais delas aqui na descrição, e comentar lá, né, hashtag VimPeloBragDanice. E se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal quem não for inscrito. E ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam em todas as minhas redes sociais, eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou dar a vocês por lá também. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga pra estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos! Tchau, tchau.